Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso Filosofia e Meio Ambiente, uma leitura crítica e reflexiva para novos atos. Esta é a nossa primeira aula. Primeira aula com o tema, a filosofia da natureza, homem e meio ambiente, um contrato de risco. Eu sou professora Mara, Mara Calves, educadora ambiental e também escritora. Bom, eu me chamo Heitor Simões, a minha formação é em filosofia e a minha especialização é em educação infantil. Mas há alguns anos eu já milito como defensor do meio ambiente desde a época em que fui escoteiro e o contato com a natureza é algo primordial para o ser humano. A bem da verdade, quando nós falamos sobre a filosofia da natureza, será que vamos só filosofar sobre a natureza? Esse filosofar sobre a natureza é justamente o pensar sobre a natureza. Que tipo de natureza nós temos? Você pode pensar que a natureza humana, nós temos a natureza meio ambiente. diferente. Enfim, a filosofia da natureza é um questionamento, é um pensar sobre o homem. De que forma? Alguns e muitos anos atrás existia praticamente a natureza, somente a natureza. Junto com a natureza, os animais, fauna, flora. No entanto, houve algo de primordial e fundamental importância nesse aparecimento do homem. Esse aparecimento do homem, que nós não vamos questionar de que forma surgiu esse homem, se ele vem de uma forma vindo dos primatas e houve uma evolução, se esse homem veio por conta de Deus, da criação, enfim, não nos cabe aqui falar ou questionar sobre isso. O que nos cabe aqui é tentar entender ou fazer de uma forma reflexiva como esse homem, em contato com a natureza, esse relacionamento se dá. E aí nós temos, dentro da filosofia, algumas pessoas que pensaram sobre isso. Uma delas, os primeiros filósofos, que nós chamamos de pré-socráticos. O que é que os pré-socráticos fizeram? Eles buscavam ou buscaram entender a natureza, que era aquilo que fazia parte da sua vida de imediato, a priori, eles queriam fazer com que essa natureza fosse entendida por eles. Ora, para que a natureza fosse entendida por eles, eles tinham que buscar respostas para as coisas que eles não entendiam. Que coisas eram essas? Alguns filósofos buscaram, principalmente os pré-socráticos, eles buscavam na natureza a explicação para os fenômenos físicos que aconteciam e que eles não tinham explicação. Isso, quando vemos qualquer assunto de filosofia que trabalhamos com os pré-socráticos, nós vemos que Tales de Mileto achava que a água era o princípio fundamental, que a vida vinha da água. Então, ele pensava, muito de água nós temos no nosso corpo, isso é importante. Precisamos de água para sobreviver. A água é fonte de vida. Então, ele trouxe esses questionamentos e achava que a água era um princípio vital para a vida. Outros já disseram, a água é importante, mas o ar é mais importante. Precisamos do ar para viver. Então, Anaximenes disse que era o ar, outros chegaram e falaram, não, não é nem o ar, nem a água, são os dois, é um fator indeterminado, é o apeiron. Então, essa busca, esse contato dos primeiros filósofos, dos primeiros pensadores com a natureza, fez com que começasse a se desenvolver esse questionamento, homem-natureza. E desses questionamentos, homem-natureza, se buscava tentar a resposta para a sua vida, para a sua formação, para o seu dia a dia, naquilo que era mais palpável, naquilo que era mais próximo. E o que é que eles tinham para tentar buscar explicações? Aquilo que o mundo ao seu redor. Essa natureza, não é à toa que Aristóteles, na sua physis, essa busca da natureza, e natureza physis do grego, ele buscou na observação, na observação das coisas, esse conhecimento para que pudesse responder as coisas. Então, por exemplo, nós temos a natureza de início. Tendo a natureza de início e o homem adentrando na natureza, como é que é esse relacionamento hoje? Eu vejo a professora Mara, que é ambientalista, e como é que nós podemos trabalhar? A natureza, antigamente, era muito mais abundante do que é hoje. O homem entra em cena. Entrando em cena, como é essa relação do homem com a natureza? É uma relação harmônica? É uma relação que acontece por acaso? De que forma você compreende isso? Bom, a gente pode compreender, desde que o homem conhece e passa por essa observação, ele aprende que pode também dominar, transformar. Começa a descobrir, a utilizar a natureza para o seu sustento. Retirar da natureza o seu sustento, plantando. Antigamente, antes de se descobrir que se plantando uma semente, colhia-se os frutos, se pegava ao natural e se alimentava. Mas ainda não tinha, precisou-se refletir sobre como a natureza se comporta para que o homem pudesse também intervir, modificar. Na verdade, o meio ambiente natural, ele vivia em harmonia e equilíbrio com o homem. A partir do momento em que o homem cresce em população, necessita-se de mais alimento. E aí, ao se transportar de regiões para outras em busca desse alimento, o homem compreendeu também que ele precisava estar fixo e produzir o seu próprio alimento. Essa foi a primeira interação da natureza com o homem e a sua evolução para que ele pudesse sentir que ele também poderia dominar. esse processo de observação passou para ele como conhecimento e informação e a descoberta da razão, do raciocínio, eu posso, eu quero, fez com que o homem pudesse ter essa evolução tecnológica que vem aos dias atuais. Mas nos primórdios, o homem, ele utilizava da própria natureza para se curar como remédio. O chás, os famosos chás. E tanto é que a evolução química, ela passou também a utilizar essas ferramentas da própria natureza para o cosmético, da própria natureza para o alimento e da própria natureza para o remédio. Então, se fazia antigamente de uma forma simples, hoje se faz de forma industrial. Então, o homem, ele evoluiu para esse momento de hoje e precisou dessa reflexão. Por isso que o curso, ele traz a filosofia para entendermos um pouco melhor essa intervenção do homem com o seu meio. De forma reflexiva, por quê? Porque a filosofia, ela traz esse parar para pensar. De que forma eu vou, então, intervir dentro da natureza ou para a natureza ou para que a natureza me forneça a melhor qualidade de vida? E aí a gente chama atenção para a reflexão de que forma para esse meio ambiente? Será que o homem, ele vai intervir tanto ao ponto de exaurir as matérias-primas, exaurir a fonte de consumo, do seu próprio consumo? Então, esse curso a gente vai dialogando com vocês sobre cada aula para que a gente possa fornecer instrumentos dentro do nosso material de apoio, dos slides, um pouco mais de informação e, obviamente, que é importante que após as leituras, o faça também em forma de pesquisa para se buscar outras fontes, outras formas de refletir do que é e como foi que o homem veio intervindo até os dias atuais. Porque a natureza, ela já existia antes do homem. O homem, ele veio fazer parte e, incrivelmente, é o único ser vivo que não vive sozinho. Não consegue se virar sozinho quando nasce. Qualquer outro animal, ele nasce, alguns já andam, já nascem andando e caminhando só. Se alimentando. Se alimentando só. Então, o homem, ele necessita de alguém que o cuide, que o crie, que o alimente. E quando ele pode fazer isso por si só e sem a presença dos pais, ele segue um rumo diferente dos outros animais, que preservam, que cuidam. Porque ele retira o alimento, mas não destrói. O homem, na sua inteligência e na sua razão, essa reflexão da filosofia, é para que a gente possa pensar qual é o papel nosso humano dentro dessa interação. Para que haja equilíbrio, a gente precisa também voltar a respeitar o meio ambiente como fonte de alimento, como fonte de riqueza. No nosso material de apoio, nós vamos observar que fala-se também de um filósofo, Rousseau, dessa coisa do viver em sociedade, do viver na comunidade. De que forma desse bem viver? Será que nós estamos, ou desde as épocas, séculos passados, de que forma nós estamos vivendo com o outro? De que forma é o nosso contrato social com a Terra, com o planeta, com o meio ambiente em que vivemos? Porque quando se fala, a filosofia da natureza é um contrato de risco, que tipo de contrato de risco é esse? Nós sabemos que a natureza, ela já existia. O homem veio fazer parte da natureza, Mas hoje entramos numa situação em falar de que o homem hoje, ele é criador ou o homem é criatura? Se falarmos numa acepção de que o homem é criatura, apenas um ente que faz parte da natureza, é um ponto de vista. Se tocarmos no assunto de que o homem é criador, porque ele, quando se relaciona com uma mulher de uma espécie, supostamente, não falando da questão, vamos trabalhar pelo menos a questão de gênero, mas o homem e mulher, quando se relacionam que tem um filho, eles passam a ser criadores, eles criam, dão vida a este novo ser. E aí o homem é criador ou criatura? No meio ambiente, trazendo isto para a natureza. De que forma o homem tem essa relação com a natureza? Quando nós falamos, é uma relação harmônica? Será que hoje em dia, há 300 anos atrás, essa relação se dá da mesma forma? Aconteceu da mesma forma que hoje? Será que os recursos naturais que se tinha, nós temos hoje? O homem precisava de que para viver? Porque, como a professora Mara bem falou, é nesse ser nômade, de andar, se alimentando do que a natureza dava, isso é uma situação. A outra é, a partir do momento em que o homem, através do seu pensar, identificou que se eu planto sementes, essa semente vai nascer, e eu não preciso ficar atrás de onde os alimentos estão, eu preciso apenas cuidar desse espaço, a vida dele começou a ser mais sedentária, e ele começou, então, a buscar outras formas de entender, compreender, de certa forma até manipular a natureza. O problema é, essa manipulação, de que forma está acontecendo hoje? Nas buscas científicas, na procura por qualquer situação, que ele possa lhe dar uma resposta. O homem tem esse cuidado com a natureza? O homem se preocupa com isso? Para isso, aconteceram, pelo menos, de uns 70, 50 anos para cá, questões em que começamos a pensar, as pessoas começaram a pensar, será que nós estamos com esse bem cuidar da natureza? Foi assim que a gente trabalha a questão dos contratos de risco, com congressos, com as reuniões, você pode falar um pouco para nós? As reuniões internacionais, elas já acontecem, na sua importância, a partir de 72 em Estocolmo. Mas, o Brasil, ele teve um momento muito especial em 92, da Eco 92, e da Rio Mais 20, depois de 20 anos, dois eventos que reuniram todos os países mundiais que se interessavam e se preocupavam da importância da discussão e de criar novas oportunidades. E a Agenda 21 foi uma das proposições que nasceu na Eco 92, que era uma agenda de onde cada país, o que cada país poderia ajudar para que, 20 anos depois, na Rio Mais 20, nós diminuíssemos os tipos de poluições, as queimadas, o que envolve eu manter a minha população alimentada, preservando e desenvolvendo, que aí nasceu a palavra sustentável nesses encontros, desenvolvendo sustentavelmente. E sabemos que a importância de desenvolver sustentavelmente, e precisa se desenvolver sim, e aí o ambientalismo, ou a defesa pelo meio ambiente, ser um defensor do olhar com mais carinho para a natureza, é que eu possa desenvolver sim, de forma equilibrada, o tripé chamado assim à época da Eco 92, essas minhas ações e atitudes para o século 21, que assim iria chegar, então por isso a Agenda 21 para o século 21, essas ações precisavam pensar em um ambiente ecologicamente equilibrado, em uma, socialmente, a minha sociedade, que cresça também de forma justa, igualitária, com divisão, né, da qualidade de vida para todos, da oportunidade de se alimentar também para todos. Então eu preciso desenvolver economicamente? Sim. Politicamente, importantíssimo para que as pessoas possam saber dos seus direitos e deveres, né, socialmente, para que a gente possa pensar de forma humana, fraterna, solidária, né, pensar no outro, o cuidar sim da natureza, mas o cuidar do seu próprio semelhante. E, finalmente, a parte ambiental. O meio ambiente, ele está comprovadamente, se o ser humano deixasse de existir na face da Terra, a natureza, ela iria, se recompôe, voltar ao que era antes. Tudo viraria natureza, fauna e flora, e os animais dentro do ecossistema, vivendo em equilíbrio e harmonia. Então o homem é que precisa entender a importância dele viver em harmonia e em equilíbrio, e de forma humana com o seu semelhante. Então, encerrando essa aula, essa nossa primeira aula, nós pedimos para vocês irem aos slides do curso, acessar o material de apoio, e observar que, aqui nesse curso, nesse pequeno espaço de 60 horas, nós não vamos conseguir dar conta de tudo. Então aqui nós vamos levantar questões, nós vamos levantar perguntas, e colocar algumas situações para que você possa ir por livre e espontânea vontade, ser filósofo por um dia. E filosofar é isso. Fazer as perguntas para si, fazer as perguntas para a sociedade, questionar tudo o que o cerca, da hora que acorda, da hora que dorme, porque tudo está envolvendo o meio ambiente, o que eu como, onde eu duro.